E agora nós vamos conversar então com o Adri, que o Adri vai falar sobre Enneagrama, de que forma que o Enneagrama, de que forma que compreender os comportamentos, os quadros de comportamento, pode nos ajudar num processo de manifestação, manifestação dos nossos sonhos, sejam eles carro, luxo, viagem, mas muitas vezes nossos sonhos estão relacionados a paz, a equilíbrio, a felicidade, a bem-estar. Na verdade, gente, todos nós vamos passar por esses níveis. Eu digo para os meus alunos, os meus alunos normalmente entram no aula com a criação, normalmente, se eu fizer uma pesquisa, 99% vai entrar querendo conquistar bens materiais. E a pessoa não sabe que esse é apenas um processo e já foi o meu e está tudo bem. Eu queria conquistar o apartamento dos sonhos, carro dos sonhos, viagem dos sonhos, celular dos sonhos, ou seja, todos os bens materiais que eu desejava, eu também já quis conquistar. Mas esse é um degrau do teu processo. É o processo que muitas vezes você quer sair da vitimização e da escassez, é um processo. Aí você entra no processo da cocriação, descobrir que eu sou cocriadora, então eu quero carro, quero viagem, quero relacionamento. E esse é um processo. E logo, não faz nenhum sentido mais. E aí, você evoluiu para um novo processo, que é o processo do despertar. Nesse processo, você quer paz. Você quer ajudar o próximo. E ajudar o próximo, a sensação, ela é muito mais intensa do que comprar uma BMW. Sim, você vai, você pode não compreender nesse momento que eu estou dizendo, Mas esse é o nosso processo. E muitos estão dizendo, caramba, é verdade, é isso. Então, tudo está certo. Para algumas prosperidades, está relacionada uma BMW, para mim já esteve. Para algumas, é paz. Certa? A paz também está, o amor também está. Ser ótima mãe também está. Depende em que degrau de consciência que você se encontra. Apenas isso. Por isso que não julgamos nunca ninguém. E respeitamos todas as pessoas, de acordo com o patamar de consciência com que elas se encontram. E é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor, dentro dos perfis, dos comportamentos do Enneagrama. E eu quero chamar o Adri, para que o Adri possa, então, conversar com vocês. Todo o conhecimento que ele tem. Ele, que eu considero realmente uma autoridade nesse assunto. Um assunto do Enneagrama. Vem se especializando, tem treinamento. A gente já fala dos treinamentos dele também, que é lindo. Eu amo o Enneagrama. E vamos lá, Adri. Seja muito bem-vindo aqui de novo. Agora, aparecendo para a gente, né? O traitor. Então, vamos lá, Adri. Como que o Enneagrama pode ajudar a criar uma realidade diferente? Pode, pode ajudar muito. Deixa eu só baixar meu volume aqui, né? Eu quero saber sobre você, sobre a editora, sobre os eventos do Amish. Apresenta ali para a gente. E aí, você pode, né? Começar a ler a palestra. Todo mundo quer saber aqui, de onde você surgiu? Quem você é? Quem eu sou, né? Quem eu sou, quem eu sou? Já faz cabelo bagunçado aí, que está na tela. Então, vamos lá. Eu sou editor de livro, né? Então, eu sou proprietário, sócio de uma editora, já há muito tempo, há 15 anos. E comecei no passado a publicar livros que ajudassem na expansão da consciência. Livros que ajudassem no nosso desenvolvimento. Você está me ouvindo bem, não? É que eu desligo o microfone quando você começa, para que o som não interrompa. Às vezes, eu falo aqui com a equipe, mas quando eu volto para você, eu ligo o microfone. Pode ir? Tá bom? Perfeito. Então, tá bom. É que eu não estava ouvindo bem, então vamos lá. Então, eu comecei a publicar livros, né? De desenvolvimento humano, de expansão de consciência. E um desses livros foi livro do Amit Goswami, que esteve ontem com... Ontem não, antes de ontem com vocês aqui, né? E eu estava traduzindo. Então, eu passei nesse processo, a conhecer direto a fonte, a conhecer direto uma pessoa que tem toda essa sabedoria da física quântica, um dos grandes cientistas que conseguiu trazer o coração para a ciência, conseguiu trazer o mundo do sutil para a ciência. Não ficou só naquela coisa mental, mental. Mas como que eu vou integrar todo esse conhecimento na nossa vida prática? Então, esse é o Amit Goswami, físico quântico indiano. Desde então, eu tenho contato com ele. Vim trazendo ele para o Brasil há muito tempo, estudo com o Amit. Então, não só sou o representante oficial dele no Brasil, é o editor dele no Brasil, editor dos livros, grande amigo dele. Mas também eu me aprofundo nos estudos da física quântica e como que esse conhecimento... Vocês acabaram de ouvir maravilhosamente bem os dias. Mas como que esse conhecimento da física quântica pode, de fato, fazer com que você se transforme. Então, essa é uma parte do meu trabalho. Vocês me veem, muitas vezes, traduzindo o Amit. Não que eu seja tradutor dele. Eu não sou um tradutor de profissão. Mas como eu já conheço muito o tema que ele fala, muitas das coisas... Já estou há 10 anos com ele, então, me sinto capacitado, inclusive, de ensinar a física quântica. Eu tenho alguns cursos que eu estou desenvolvendo de introdução. Participo no workshop de 5 dias dele como monitor e professor dos conceitos básicos da física quântica. Essa tem sido a minha jornada. Eu era também totalmente cético materialista. Até conhecer o Amit e ele me ajudou a transformar. Me transformar, né? Quer dizer, entrar num processo de transformação. Não é que eu seja transformado. Mas o caminho todos nós estamos seguindo. E, nesse meio do caminho, eu comecei a ler bastante, né? Vários filósofos, vários filósofos da consciência. Um deles, o Ken Wilber. E eu me deparei com um negocinho que ele falava muito sobre enneagrama. E comecei a explicar o que é enneagrama, né? Eu falei, mas o que é isso? E aí eu olhei mais ou menos, entendi, eu li e entendi que era um sistema que definia perfis de personalidade. Eu achei interessante, mas eu pensei, pô, mas tem tanto sistema que define perfil, né? MBTI, tem vários, né? Senta, cada um cria o seu próprio perfil. São perfis ótimos, são sistemas maravilhosos de tipologia, que se chama. Sistema de tipologia. A própria astrologia é uma tipologia. Porque você tá dizendo como que é cada ser humano de acordo com várias variáveis, né? E a principal dela é a informação básica, a data do nascimento. Isso é astrologia. Aí eu fui pesquisar no enneagrama e falei, bom, interessante isso aí. Li uns dois livros, ainda com o nariz torto, que eu sou uma pessoa muito cética, tá? Porque eu acreditar em algo, eu preciso realmente vivenciar, experienciar, entender profundamente. E aí, eu fui num workshop, né? O Nicolai, um grande mestre, Nicolai Cursino, né? Adoro ele, né? O Nicolai e o Urânio são meus mestres de enneagrama. Foi com o Nicolai que eu fiz TNL e enneagrama. Então, o Nicolai é muito bom, assim, né? Grande professor e amigo. E aí eu fiquei maravilhado. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, pronto. É isso que eu tava buscando a minha vida inteira. Então, assim, cada um de nós acaba se identificando com um tipo de conhecimento mais dos outros. No meu caso, além da física quântica do Amit, né? Eu sou totalmente seguidor. Foi o enneagrama. Porque eu percebi no enneagrama uma grande diferença brutal entre todos os outros sistemas de tipologia, de falsificação de seres humanos. Porque o enneagrama fala, existem nove tipos de pessoas. E, gente, é só nove mesmo. Claro que tem subtipos, a gente tem sutilezas. Mas se você olhar a visão de mundo, são nove visões de mundo. E são visões de mundo completamente diferentes. E a partir dessa visão de mundo que você tem, que é equivocada, não é uma visão de mundo correta, todos nós temos visões de mundo equivocada, a partir dessa visão de mundo, você começa a desenvolver características, ter comportamentos específicos. Mas o legal do enneagrama é que ele fala assim, não necessariamente o que você faz, ou seja, o que importa não é só o que e como você faz as coisas, mas o porquê. Então, qual que é a tua real motivação de fazer aquilo que você faz? Ou seja, a tua motivação interna de ser quem você é. E o enneagrama fala que existem nove formas de se pensar, de se enxergar o mundo, e essas nove formas têm as suas potencialidades maravilhosas de cada um, mas tem muitas das questões que têm que ser trabalhadas. E o outro diferencial do enneagrama é que ele é um atalho para o seu autoconhecimento. Eu até brinco, eu faço terapia com uma psicanalista freudiana, basicamente, assim, tem nada dentro de... É super tradicional, minha terapia não tem nada de quântico, nada de diferente do que uma grande análise mesmo, né? Psicanálise. E eu brinco, né? Eu fico brincando com ela, não conhece nada de enneagrama, mas eu fico testando e eu percebo que acho que 98% dos temas que ela traz, pela experiência de profissional dela, que ela traz à tona, são relacionados com o enneagrama. É o meu enneagrama, ela está falando das questões do meu tipo de enneagrama que têm que ser trabalhadas em mim. Então, o conhecimento do enneagrama, ele faz com que o atalho para você se conhecer seja muito grande. Você pode chegar nessas conclusões no decorrer de vários trabalhos espirituais, psicológicos, de trabalho de consciência, mas quando você se enxerga dentro dessa ferramenta, é como se um clique desse, um salto quântico de percepção, você fala, nossa senhora, é isso? E é por aí que eu tenho que ir. E ele identifica muito bem quais são as suas questões chaves. Então, grosso modo, uma forma não tão específica, mas esse é o enneagrama. O enneagrama é um sistema que classifica, que diz que existem nove tipos de pessoas, você é uma delas, isso não tem saída, mas aí você pergunta, mas, pô, você está me colocando numa caixinha. Eu não sou, tipo, cinco, quatro, três, eu sou a Elânia, o Livres, eu sou eu, eu não sou uma... Então, é... Aí a má notícia é que, desculpa, ninguém está te colocando numa caixinha enneagrama, de fato, você está enviesado a entender que os seus comportamentos se comportem da forma como o teu tipo veio ao mundo fazer. Mas a boa notícia é que tem saída. A boa notícia é que ele te mostra a forma de você evoluir como ser humano, evoluir a sua consciência, subir degrais no teu nível de consciência, se parece menos com o seu tipo, você se desidentifica daquelas características que te prejudicam a vida inteira e passa a ter uma vida mais ampla, mais expandida e mais em paz. Então, o enneagrama também mostra isso, né, ele mostra que é possível e dá alguns caminhos de como você fazer isso. Não sei se ficou claro em explicar, sim. Adri, fala um pouquinho de alguns tipos e características, acho que o pessoal tem a maior curiosidade, né, muitos conhecem enneagrama, mas alguns não, e aí não sabem nem que são esses tipos que você está falando, porque depois eu quero te perguntar, por que a gente vive um padrão repetitivo, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem esse padrão repetitivo acontecendo, e eu acho que o enneagrama nos traz essas explicações. Mas primeiro, antes da gente entrar nessa questão bem legal, que eu tenho certeza que você vai conseguir nos trazer esse conhecimento, fala um pouquinho dos tipos aí, as características, e o pessoal vai, ah, agora entendi. É, só que, gente, só peço para tomar um cuidado, tá, porque, assim, o enneagrama, ele tem uma, também é uma característica muito específica, que é, não existe nenhuma pessoa no mundo capaz de dizer qual o seu tipo, além de você, tá. Então, isso é muito importante, é uma auto-identificação. É só você que vai dizer, ah, eu sou isso, ah, eu me identifico com isso. Agora, para você se identificar, às vezes demora um tempo. Então, não pegue, o que eu vou falar, eu vou dar uma passada rápida nos nove tipos, características bem rápidas de cada um dos tipos, mas não pegue isso como uma verdade para você se identificar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode ser que você se identifique com duas ou três coisas que eu falo, mas pode ser que não. Então, a identificação de tipo não é tão rápida assim. Mas a curiosidade dos nove tipos, dá para falar assim, vocês vão entender mais ou menos, já vão sacar algumas pessoas na sua volta, ah, então essa pessoa pode ser o tipo tal, pode ser tipo tal. Então, vamos lá. Começando pelo número um. Eu vou falar, eu vou usar uma... Vou partir da visão de mundo desses tipos, tá? Então, como que um vê o mundo? Como que a lente do mundo enxerga o mundo? Como se o mundo tivesse que ser perfeito? Como se todas as coisas tivessem que funcionar na sua mais perfeita ordem? Erros são inadmissíveis, ou seja, a pessoa que erra, ele vai apontar o erro imediatamente, ele vai perceber os erros, ah, aquela luz que está queimada, aquela coisa que está fora do lugar, ou aquela pessoa, aquele pedestre que é absurdo, que atravessou fora da faixa, ou seja, ele tem uma tendência a querer aplicar a ética de uma forma bem rígida, e é muito raivoso quando ele vê coisas erradas sendo feitas no mundo. Então, a grande questão para o um trabalhar é a raiva. Mas é uma raiva meio, assim, que ele fica segurando, assim, não é uma raiva explotando, pode até explodir, mas é uma raiva para dentro. Então, o um é muito crítico com os outros, mas também é autocrítico. Claro que tem lados bons, o lado bom é que o um é extremamente perfeccionista, e quando ele entrega algo, quando ele põe a fazer algo, você pode ficar com muita tranquilidade que esse algo vai ser entregue da melhor forma possível, e até impossível. O ISO 9000 do um é lá no alto, o padrão de qualidade dele é muito elevado. Temos o tipo dois. Então, o apelido do tipo um, que costumo falar, é perfeccionista, ou perfeição. Não gosto muito dos apelidos, mas acho que eles são bons para ilustrar. O tipo dois é o ajudante. O que está sempre focando a atenção na necessidade da outra pessoa, e vai de encontro para atender essa necessidade. Só que ela tem um problema, ela acaba esquecendo das próprias necessidades. Então, é uma pessoa que está o tempo inteiro ajudando, dando, oferecendo, é disponível, mas, quando é para pedir ajuda para ela, ah, não, eu não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente. Ah, não, eu não... Isso é o orgulho presente no dois. A gente chama de paixão, né? A paixão é aquele vício emocional presente em cada um dos tipos. No caso do um, esse vício é a raiva, essa ira, essa raiva muito contínua. No caso do dois, é o orgulho. É como assim, na hora que ele te ajuda e você reconhece, abre o coração, fica todo... Se você não reconhece que ele te ajudou, aí ele fica sentindo. Se ele precisa desse reconhecimento, né, de que fez, desse orgulho. Você precisa de mim, mas eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu ajudo todo mundo, mas eu não preciso de ajuda. É mais ou menos assim que funciona o padrão do um. Então, eu enxergo o... Perdão, do dois. Tipo dois é assim, o ajudante. O tipo três é o performance, o successful. Eu falo as palavras em inglês porque é bem a cultura americana de... O três, ele enxerga o mundo como... Eu preciso obter sucesso em qualquer coisa que eu faça. É como se assim, o sucesso me define. Se eu não for bem sucedido nisso ou naquilo, e aí pode ser no trabalho, sendo no papel de mãe, no papel do professor de yoga, no papel... Até o mendigo pode ser um tipo três. Mas ele vai ser o exemplo de sucesso. Eu vou ser o melhor ou um dos melhores naquilo que eu faço. Então, isso, claro, que torna o tipo três extremamente inspirador. Ou seja, o tipo três, ele vai atingir as metas que ele se propôs. Isso é muito característico do três. Ele fala assim, eu quero tal coisa em tanto tempo e vou conseguir. Ele vai lá e consegue. Então, ele se coloca metas e vai. Agora, por outro lado, isso acaba muitas vezes prejudicando um pouco, porque ele, às vezes, prioriza demais as metas e esquece as outras partes da vida. Ou seja, o sucesso vira quase uma obsessão e ele acaba deixando de lado um pouco a saúde, deixando de lado um pouco a família, os relacionamentos. E o três, ele tem uma característica muito interessante que ele é muito identificável com os ambientes. Então, a gente chama do camaleão do Enneagrama. Então, é aquele que, dependendo do ambiente, ele facilmente percebe aquilo que esperam que ele seja, se adapta e vir. É muito comum quem convive com o tipo 3 e fala assim, ué, mas você se comporta de um jeito com o pessoal da faculdade, mas o pessoal do trabalho é totalmente diferente, mas o pessoal, por quê? Porque ele tem essa adaptabilidade. Então, ele acaba se confundindo muito com o que ele faz. O tipo 3 é uma dificuldade de enxergar quem ele é e ele enxerga muito quem ele faz. A paixão do tipo 3 que a gente chama, a gente pode chamar de vaidade ou de auto-engano, mas isso tanto faz, depende do autor. Mas a paixão da vaidade, como eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu preciso ser reconhecido por isso. E o lado positivo é que ele é extremamente bem-sucedido, normalmente um tipo 3 ele vai conseguir aquilo que ele se propõe, porque ele é muito focado, muito determinado. É o self-made man, o woman, é aquele que realmente faz, faz acontecer. O apelido é o trágico romântico ou a profundidade. Então, o 4 é aquele tipo que traz tudo para o coração. É como se ele vivenciasse o mundo, todas as experiências são muito emocionais. Então, ele acaba trazendo tudo para cá e vê profundidade em tudo aqui. O 4 é incapaz de olhar para uma cadeira e falar assim, isso é uma cadeira, simplesmente uma cadeira. Não, ele olha para a cadeira e vê um objeto cheio de significado, de importância existencial. Estou exagerando, estou sendo caricato, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque, para ele, tudo precisa ter significado. Então, ele acaba levando tudo para um lado muito romântico, mas muito melancólico da vida também. Então, o 4, a gente brinca e fala que é a alma do artista. Não quer dizer que todo artista é 4 e nem que todo 4 é artista, mas é aquela alma de artista, do poeta, do sofredor não compreendido, que acaba tendo um processo de entrar no coração muito profundo que, às vezes, prejudica. Por um lado, é bom, deixa ele muito criativo, muito sensível, mas, por outro lado, às vezes prejudica porque acaba não usando muito a cabeça para processar aquela informação. O vício emocional do 4, eu gosto muito de um autor do Russell Lutton e do Don Wilson que eles falam que chama de hipersensibilidade, que é como se o coração fosse tão sensível que ele acaba ficando muito feliz para algumas coisas ou muito triste. É uma sensibilidade muito grande no coração. Já o tipo 5. Antes de você entrar no 5, deixa eu te fazer uma pergunta aqui porque a gente ganhou muito público, muitos espectadores nos últimos minutos. Algumas pessoas nos perguntaram aqui uma resposta que você já deu, mas eu vou te perguntar novamente, porque daí eles conseguem continuar compreendendo o que você está falando. O que é o Enneagrama? Ou seja, você já respondeu, mas acredito que seja pessoas que entraram agora. Então, responde novamente o que é o Enneagrama e aí você continua no perfil 5, por favor. Então, o Enneagrama é um sistema de conhecimento antigo, um sistema de conhecimento criado. Isso eu não falei antes, eu vou explicar o Enneagrama com outras palavras para quem assistiu, quer dizer, ter outra informação. Mas o Enneagrama é um sistema muito antigo que foi descoberto, foi revelado, ninguém sabe uns falam que foi no antigo Egito, outros na Mesopotâmia, outros falam que começou a surgir cuspadas do deserto, etc. Então, tem muito usado nas tradições sufi, não está muito claro, mas o que o Enneagrama ele mostra, aquele místico armênio, ele fala que o Enneagrama era a chave de todas as coisas no mundo, explicava o universo. Só que aí, o Itiasso e o Narango, que são um místico e um psiquiatra, trouxeram essas informações e começaram a aplicar para o ser humano. Ou seja, o que que essa figura, Enneagrama, é uma figura de nove pontos. Então, o que que essa figura mostra em relação ao ser humano? E eles identificaram que existem pessoas no mundo e somente nove tipos. Ah, mas é o quê? Não tem dez? Não. Ah, mas é só nove tipos. E cada um desses tipos tem uma característica preponderante, tem vícios emocionais, vícios mentais, mecanismos de defesa específicos que fazem com que ela seja quem ela é. Então, a gente fica muito surpreso quando a gente encontra outra pessoa do mesmo tipo que a gente, porque a gente fala, nossa, você também é assim? Você também pensa desse jeito? E aí, quando você entende como o outro pensa através da ótica do Enneagrama, você fala, meu Deus, é por isso que meu pai fazia isso comigo, não era porque tal, tal, tal coisa. Porque a gente está tão acostumado a enxergar o mundo com a nossa visão de mundo que a gente espera que a outra pessoa haja da forma qual a qual, pela mesma forma que a gente agiria naquela situação. E ela tem uma outra visão de mundo. E o que eu estou explicando aqui, que eu cheguei até o tipo 5, eu explico a visão de mundo do tipo 1, que o mundo tem que ser perfeito, tudo tem que funcionar da sua melhor forma, você tem que ser sempre correto, tudo na perfeição. O tipo 2 é que o amor tem que influir livremente, você tem que ajudar os outros para ser amados, se você não fizer pelas pessoas que você ama, fizer ativamente, você não vai ser amado, isso é uma crença. A crença do tipo 3 é eu preciso ser bem sucedido, eu preciso ter sucesso, se eu não tiver sucesso, a vida não faz sentido. Essa é a crença do tipo 3. Ele busca o sucesso ao longo da vida. A crença do tipo 4 é eu preciso ser uma pessoa única e especial, diferente, profunda, emotiva, se eu não for isso, eu não tenho identidade. Então, chegando até aqui, vamos chegar no tipo 5. O tipo 5 do Enneagrama é o apelido é o observador. Aquela pessoa que é como se ela assistisse o mundo, o mundo é um cinema, ela pensa muito, é o cabeção, eu brinco, é o cabeção do Enneagrama, muito conhecimento, muita informação, horas e horas de leitura, de estudo, de conhecimento, de tudo que você pode imaginar, nosso conhecimento profundo. Não é conhecimento superficial, eu quero saber muito daquilo, profundamente. Você vai me falar agora sobre, se tivermos o tipo 5 aqui assistindo esse esse webinário. E ele fala, não, Enneagrama é interessante, ele vai lá, já vai contar uns 3 livros e vai entrar a fundo no conhecimento. O 5, por ser muito mental, ele acaba esquecendo do coração. Então, é muito comum você enxergar um tipo 5 com aquela pessoa que, sabe, está assistindo Brasil, assistindo Brasil e Alemanha, né, aí vai lá e fala, putz, gol do Brasil, ele, yes, putz, gol da Alemanha, putz, esse é o máximo de emoção que você vai ver nos 5, porque ele separa muito cabeça e coração e acaba vivendo muito na cabeça, não é que ele não sente, mas ele isola o sentimento e parece uma pessoa insensível. Quem convive com o 5, você está em um relacionamento com o 5, você vai lá e termina esse relacionamento e você espera uma reação, a pessoa sempre vai lá e fala, é, se é assim que você quis, ok. Então, será assim. Não tem essa entrega emocional. Claro que depois ele vai sozinho no quarto chorar, mas na sua frente, em situações de risco, o 5 é aquela pedra que a gente vê, aquele ser que não deixa nenhum tipo de emoção transparecer. O vício emocional do tipo 5, a gente fala que é avareza. Mas é uma avareza que não é com dinheiro, necessariamente. Pode ser. É uma avareza de tudo. É uma avareza de... Eu vou dar pouca informação para você. Então, privacidade para o 5 é fundamental. Tem muita gente que conhece tipo 5, trabalha com tipo 5 uns 3, 4 anos e não sabe nem se essa pessoa é casada. Não sabe nada da vida dela porque ela não fala. Então, é a avareza de informação, é a avareza de conhecimento, muitas vezes. Pode ser de dinheiro, pode ser de energia. Um tipo 5 é aquele que fala, né? Que horas começa a reunião? Que horas termina? 4 e meia. Às 4 e 45, 5 já está... Ele já deu toda a minha energia que eu podia naquilo. Então, essa é a avareza do tipo 5. O tipo... Eu não estou... Não está dando tempo aqui de falar, gente. Tipo, é o caminho de desenvolvimento, tá? Depois, se tiver perguntas, se tiver alguma coisa... Porque é muito... É muito pouco tempo, é muita informação. Tipo 6, é a precaução. O precavido. Eu gosto de um outro apelido do 6, que é o cético leal. Então, aquela pessoa que enxerga o mundo, a visão do mundo do 6 é o mundo é cheio de ameaças. O mundo é cheio de perigos. E eu tenho que me precaver de todos esses perigos. Então, a mente do 6, ela funciona assim, como se fosse o plano A, B, C, D, E. Então, ele vai tomar uma decisão, a cabeça dele já começa a funcionar assim, o que pode dar errado, quais são as várias estratégias para que na hora de eu fazer aquilo, aquilo não dê errado. Então, é muito comum muita gente chamar o 6 do advogado do diabo, aquele que fica questionando tudo, né? Mas você tem uma ideia maravilhosa, mas isso, 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 isso. Você pensou nessa, 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 nessa possibilidade. E, normalmente, dá a sensação que o 6 é um pessimista. Mas não é que ele é pessimista, ele simplesmente está, a mente dele já alerta ele de tudo que pode dar errado. O vício emocional do 6 é o medo. Então, o 6 tem um medo generalizado dos perigos que o mundo tem por aí. Então, o 6, ele fica o tempo inteiro atento a esses perigos, tem uma tendência muito grande de desconfiar das pessoas, por isso que a gente chama ele de cético, ele desconfia, tem problemas sérios com a autoridade, porém, quando vocês confiam em alguém, que demora, mas quando ele estabelece essa confiança, aí, tem essa conexão e ele fica um leal, né? Ele fica, o conceito de lealdade do 6 é muito grande para essa pessoa. Por isso que eu acho que o apelido o cético leal, esse é um apelido muito bacana para o tipo 6. O tipo 7 é o, o apelido tem o entusiasta ou o Peter Pan ou o prazer que aquele é que acredita que o mundo tem que ser prazeroso o tempo inteiro. É aquele que olha e não fala se eu não tiver prazer naquilo que eu estou fazendo neste momento, a vida não presta. Essa é uma crença. Então, o 7 está o tempo inteiro, isso mesmo que o trabalho, todo mundo fala, ah, mas o, quer dizer que o 7 é vagabundo, só fica lá surfando e não trabalha? Ah, não. Ele pode trabalhar bastante, o 7 pode ser, todos os tipos podem ser workaholics. Claro que o 3 tende a ser um pouco mais aquele de sucesso, mas todos os tipos podem ser. Agora, o 7, tudo o que ele faz tem que ter prazer. Tem que ter uma novidade, um prazer, uma empolgação, um estímulo. Só que ele acaba sendo meio viciado nesse prazer, nesse estímulo. Então, o 7 é muito aquele do, a gente chama de mente de macaco, fica pulando, né, o pensamento muito rápido, muito criativo, muito veloz, blá, 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 mas também ele faz muitas coisas, começa muitas coisas, tem essa voracidade de vivenciar tudo que o mundo tem pra oferecer, porém, o nível de energia do 7 cai quando a coisa começa a ficar um pouco entediante, um pouco complicada. E o próximo, qual é o próximo? Próximo trabalho, próximo relacionamento, próxima viagem, próximo instrumento que eu vou tocar, próxima língua que eu vou aprender. Então, o 7, isso é a gula do 7, é uma voracidade de querer vivenciar todas as experiências prazerosas que o mundo tem pra oferecer. Isso gera muita criatividade, mas gera também um desfoque muito grande, tanto um desfoque de atividades do dia a dia, como um desfoque de o que eu vou fazer na vida, já que eu quero tudo. Um pouquinho de tudo, mas eu quero tudo. O número 8, tipo 8 do Enneagrama, é aquele que enxerga o mundo com... ele meio que divide o mundo entre os fortes e os fracos. Então, o mundo também é cheio de ameaças, assim como o tipo 6, mas em vez de desenvolver o medo, ele... olha assim, eu preciso ser forte, eu preciso ser casca grossa. Então, o 8, ele vai desenvolver essa... como se fosse uma coraça interna, e vai falar assim, o mundo se divide em dois tipos, aqueles que são fortes e aqueles que são fracos. e se eu não for forte, estou ferrado. Então, eu sou forte, aí ele olha que as pessoas falam. Ou ele é forte ou ele é fraco. A tendência do 8 é ou menosprezar um pouco as pessoas fracas, ou se ele tem um relacionamento, ou ele gosta dessa pessoa, se identifica, é proteger. Então, o 8, ele é muito forte, muito poderoso, poder é um outro apelido que o 8, e ele tende a proteger também os fracos e oprimidos, sem fazer muito alarde em relação a isso, que o 8 faz. Ele realmente vê que a pessoa precisa, ele se coloca na frente. O 8 é aquela pessoa muito fácil de identificar hoje, talvez seja o mais fácil, no Enneagrama, quando você olha uma pessoa, porque a gente anda do super sincero. É aquela pessoa que você pergunta, olha, coloquei meu cabelo, o que você achou? E eu falo, que digo, que é horrível. E não tem problema, não acha que está te causando nada, porque para ele só está sendo sincero, o valor da verdade no 8 é muito forte. Porém, ele não percebe, não é muito sutil para perceber que ele, às vezes, falou alguma coisa que incomodou uma pessoa que a pessoa não está preparada para tanta sinceridade, um nível tão grande de honestidade, de tanta franqueza, você não está preparada e isso acaba gerando um problema. O paixão do tipo 8, esse vício emocional, chama luxúria. A luxúria, a gente tem que entender no sentido, não é no sentido sexual da luxúria, mas no sentido do excesso. ou seja, eu preciso vivenciar todas as experiências de muito, muito excessivo. Eu falei do 7 agora, o 7 é aquele que você viveu um pouquinho de tudo. O 8 quer ver muito daquilo lá, ele acaba exagerando um pouco nessa sua experiência, acaba sendo demais, sabe, essa é a luxúria, é o excesso, eu gosto de trocar a palavra luxúria por excesso, eu quero muito daquilo. O tipo 9, por último, não por isso melhor ou pior, uma coisa que eu esqueci de falar, mas é importante, não tem nada a ver de 1 a 9, não existe tipo melhor que o outro, isso é cada vez mais claro para mim, apesar de eu ter tido preconceitos quando eu comecei a estudar ideagrama, não gosto muito desse, mas quando você olha, não existe tipo melhor que o outro, existe nível de consciência, mas esse é um outro assunto. Então o tipo 9 é o, aquele que, a visão de mundo dele é como se o mundo precisasse, é, estar o tempo inteiro em harmonia, um tempo inteiro em paz, um tempo inteiro sem conflito nenhum. Então ele acaba sendo aquele sorridente, assim, está tudo bem, você fala, está tudo certo, aí vê, o mediador é um outro apelido, vê duas pessoas em conflito, ele sempre vai ter uma habilidade muito forte para mediar esse conflito e não deixar que haja distúrbio no ambiente, ele quer a paz e a harmonia. Só que o que acontece com o 9 é que por desejar essa harmonia, ele acaba abdicando daquilo que é importante para ele e para fazer pelo outro para evitar o conflito. Então o 9 é muito comum que ele passe a vida inteira atendendo a prioridade das outras pessoas em detrimento da sua própria prioridade. Então é muito comum o 9, ah, eu tenho que marcar um dentista porque eu estou com uma caia, não é que eu estou, eu vou demorar oito meses, mas se minha esposa pede para eu às duas e meia da manhã ir comprar remédio na hora, eu saio, se o meu chefe me liga, eu estou para fazer uma pós-graduação que eu quero muito e ele bá, bá, e faz cinco anos que eu não faço pós-graduação, não sei o que, mas se o meu chefe pede para eu fazer um relatório e ficar seis meses, eu vou fazer, porque é para o outro, é como se o 9 tivesse essa crise, o outro é mais importante que a paixão do 9 a gente chama de preguiça, mas tem que tomar cuidado com essa palavra, preguiça é, o vício emocional do 9 é preguiça, preguiça de fazer aquilo que é importante para mim, para o outro, preguiça nenhuma, se eu trabalhar 18 horas por dia, o meu chefe trabalha, ah, mas eu preciso fazer algo, eu quero fazer aquilo que eu gosto, que eu acredito, que é importante para mim, ele entra nessa torpor, nessa preguiça e vai fazer coisas menos importantes na vida, então essa, assim, muito rapidamente, tentei ser rápido aqui pelo tempo, mas esse é um pouco do que os 9 perfis, os 9 perfis do Venegra não apresentam, ufa, cansei. Ah, foi muito bom, uma aula de Venegra. Bom, tem várias perguntas ali, né, um monte de perguntas, mas agora que a gente entende, agora que as pessoas estão entendendo um pouquinho mais sobre os perfis, né, sobre os tipos de cada um, eu acho que aí vai ficar mais simples para explicar, na vida, por que que nós repetimos padrões, né, por que tem essa questão de estar repetindo um padrão de comportamento, estar cometendo erros parecidos, mesmo sabendo muitas vezes que a gente vai sofrer, que aquilo vai dar errado, a gente repete esses erros, então, dentro disso tudo, Adri, consegue me responder? Consigo. Acho que para ilustrar melhor, seria legal de pegar um tipo como exemplo, tá, porque tem... Tipo 3. Eu já ia falar, já sabia que você... Vamos pegar o tipo 3 aí. Se você me permitir, Elayne, eu vou até usar um exemplo de uma conversa que a gente teve, uma vez, não sei se você vai lembrar. E você falou que você é tipo 3. Mas, pessoal, gente, cuidado, viu, o que eu fiz com a Elayne, isso é só porque eu fiz uma entrevista com ela. Cuidado com alguém que aponta o teu tipo. Porque, repito, só existe uma pessoa capaz de saber qual é o teu tipo e é você. Porque a tua motivação, por que você faz aquilo, eu brinco... Não, mas eu me lembro que tem um tipo assim, ó, tu sabe qual é o teu tipo? Eu lembro que a primeira pergunta foi, né? Daí a gente estava falando e falei, e daí ia dizer, é isso aí, é tipo 3. Eu até faço isso de brincadeira, tá, gente? Até aponto. Mas, assim, eu só peço cuidado se alguém fizer isso com você porque essa pessoa... Ó, só para você... Eu errei o tipo da minha mãe. Quando eu comecei estudando Enneagrama que eu achei que, né, nossa, já estou entendendo tudo, eu já sabia que minha mãe era... Eu errei, cara. Minha mãe que eu convivi a minha vida inteira. Então, é muito delicado você apontar o tipo das outras pessoas, mas a gente sabe que a gente imagina, pelo menos, que a Elaine é 3. Então, eu vou até citar um exemplo do 3, tá? É assim, o que que faz a gente repetir o mesmo padrão e não conseguir mudar? Eu falei brevemente, mas existe uma questão que se chama paixão do tipo. Mas a paixão é no sentido não positivo. A gente pode trocar por vício emocional. É como se... Isso você desenvolveu... Muitos autores do Enneagrama, eu sou... E eu concordo com eles, já é meio que um consenso. Consenso, meio que você nasceu assim. Como o Enneagrama é algo que precede um pouco a existência, é meio que, pra quem acredita muito em reencarnação, ou em alma, ou nesses processos, é como se a tua alma tivesse vindo com esse... Um DNA de alma. Então, você vem pra esse mundo assim, você tem que explorar coisas relacionadas ao seu tipo. Tem muito a ver com propósito. Eu tô desenvolvendo um trabalho com a MIT, com a MIT Gozana, que tá correlacionando a exploração do seu propósito com o seu tipo de Enneagrama. Tá ficando muito legal. Então, tem a ver. Então, eu vou pegar o tipo 3 como exemplo. O tipo 3, apesar de não parecer, ele é um tipo emocional do Enneagrama. O que é um tipo emocional? Todo tipo emocional do Enneagrama, ele acaba se preocupando excessivamente com a imagem. Cada um tem a sua estratégia de preocupação com a imagem. Mas cada um dos emocionais, o 2, o 3 e o 4. Então, é uma preocupação de o que o outro está pensando de mim. que acaba... Será que eu tô agradando suficientemente o outro? Será que eu tô sendo aquilo que o outro espera que eu seja? Só que isso é uma visão falsa de mundo. É uma visão como os outros 9 têm, tá gente? Eu peguei o tipo 3 porque a gente precisa usar um dos exemplos. Então, assim... E aí você acaba... Mistura essa visão, essa necessidade de reconhecimento com a sua paixão do auto-engano que é... O 3 acredita... Como o 3, ele... Foi acostumado a vida inteira a fazer muito. Fazer. Fazer, 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 fazer. Se eu não colocar a mão na massa, a coisa não sai. Eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar. Entendeu? Não adianta... É, exatamente. Eu tenho que estudar. E não adianta estudar. Eu tenho que ser o melhor da classe. Se não for o dos melhores... Alguém está se reconhecendo aqui. Então, se eu não for o melhor, a vida não tem... É como se a vida não tenha sentido. Eu vou... No trabalho, eu tenho que ter performance, desempenho. E aí, o que acontece? Como está muito acostumado com isso, o 3, ele acaba se confundindo. Ele acha que ele é o que ele faz, mas não o que ele é. Então, quando você começa a conversar com o 3, você pergunta, quem é você? Ele não vai responder quem é ele. Ele vai responder o que ele faz, o que ele já fez, e o que ele conquistou. Quem é você? Eu sou um editor, se eu fosse 3, né? Eu sou um editor, mas você sabe, eu ganho o prêmio tal, 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 do outro quadrinho. E também, quando eu assumi a editora, a editora cresceu 12% ao ano. Estou exemplificando. Mas o 3, ele é muito do que eu conquistei, do que eu fiz. O que, por um lado, gente, é maravilhoso, porque não tem tipo mais realizador do que o tipo 3. E aí, a gente vê pela E-Landre, a gente vê a capacidade que você tem, E-Landre, de realmente realizar, de movimentar públicos imensos, movimentar, então, sabe, e põe na cabeça, vai e faz, não tem tempo ruim. Só que pode prejudicar, porque a percepção de um mundo que o 3 tem que ter é que será que você precisa de tanto sucesso assim? Será que precisa de tanto reconhecimento assim? Será que você não está exagerando demais? Eu estou falando você, Landre, estou falando do 3, no geral. Será que não está exagerando demais num processo de e aí acaba trabalhando muito, esquece um pouco outros lados da vida? Essa é uma tendência do tipo 3. Tem solução? Claro que tem solução. Mas você percebe que essa paixão e essas crenças acabam fazendo que você repita o mesmo padrão. Então é muito comum um 3, é muito comum um 3, é praticamente todos os tipo 3, e até no estágio mais avançado, depois os 30, relatam que, putz, se arrependem de vários relacionamentos que não deram atenção porque focaram demais na meta e no trabalho, entendeu? Coisas que deixaram de fazer, viagens legais que deixaram de fazer porque tinha que entregar uma coisa, tinha que cumprir a meta, tinha que ter trabalhado. Então é muito comum isso. Então a gente, através do entendimento desse funcionamento interno dos tipos do Enneagrama, percebe que tem vários padrões que você acaba caindo. Eu citei aquela conversa que a gente teve que uma vez eu te vi muito chateada. Não lembro nem onde a gente estava, acho que no workshop da Sunita. Você estava muito chateada. Daí eu falei, mas o que aconteceu? Você falou, eu não sei quem, algum internauta, fez uma crítica muito forte em relação a você e ao teu trabalho. E você ficou muito chateada com aquela crítica, entendeu? Mas por quê? Porque o 3 é da imagem. O 3 quer agradar todo mundo, ele quer agradar as pessoas. E aí eu falei pra você, Elaine, você não vai agradar todo mundo. Esquece. Você não precisa. Não é importante. Você acha que é porque a tua visão de mundo tem essa... Como esse DNA de pô, eu preciso agradar todo mundo, eu preciso... A minha imagem não pode estar manchada. Mas no fundo não é verdade. Porque no fundo essa pessoa não influencia absolutamente nada na tua vida. Ele tem os problemas dele, criticou por inveja, por sei lá, e eu posso... Então, e aí a gente percebe por quê que normalmente se alguém vai te criticar de novo você vai ficar chateado. Aquilo vai te tocar. O trabalho de desenvolvimento é entender esse mecanismo em ação e perceber que é só uma percepção enviesada do mundo. Que não é assim que o mundo funciona. E você pode ficar mais silex. Então, conforme você vai atingir o seu caminho de desenvolvimento, neste caso específico que eu citei o 3, ele vai, aos poucos, migrando dessa necessidade de se identificar e agradar a todo mundo e ser aquilo que as pessoas esperam que ele seja e passa, ao longo do tempo, a ser aquilo que ele quer ser. Aquilo que ele acredita que ele é. profundamente. Esse discurso que eu estou falando vale para qualquer tipo do Enneagrama. A veracidade interna. É que no caso do tipo 3, isso é prioritário. Como se fosse... É isso que eu tenho que trabalhar antes de qualquer coisa. E é assim válido para todos os nove tipos. cada um dos tipos. tem uma questão específica a ser trabalhada e essa paixão, que é esse vício emocional. Quando eu falo paixão, lembra, paixão, o Enneagrama não é bom. Paixão é vício. É como se fosse a paixão de Cristo. É esse sentimento do coração que é mais forte do que ela. No caso do 3, é esse auto-engano, você se confundir com aquilo que você faz. No caso do 7, a gula. No caso do 9, a preguiça. Aí tem cada um dos nomes. A partir disso, você entende por que os teus padrões são repetitivos. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Nós estamos com o nosso perguntado, mas eu quero ir te fazer uma pergunta, tá? Então, isso explicaria, Adri, o porquê que a gente não entende o comportamento das pessoas que amamos, a nossa própria família, os nossos filhos, nossos pais, enfim, nossos irmãos. Me fala um pouquinho sobre isso. Por que que não conseguimos entender isso? Isso justifica, o porquê que a gente julga ou a gente fala, mas na verdade ele tem um outro tipo, um outro comportamento? Totalmente. A tua análise é exatamente isso. Por quê? Porque como a gente tem uma visão de mundo específica, a gente acha que as pessoas têm que ter essa mesma visão de mundo, esse mesmo padrão. Então, você começa a não entender. Como é que... Vou dar o exemplo do um, que quer tudo perfeito, tudo na sua perfeição. Ele fala bem, como é que o cara não quer esse quarto arrumado? Como? Não passa pela cabeça dele que uma outra pessoa não está nem aí porque o quarto está arrumado. Não está nem aí, não vai ser sem nada a vida dele, vai ser feliz do mesmo jeito porque o quarto está bagunçado. Um fala, meu Deus do céu, como que uma pessoa consegue viver assim? E aí, vou dar um exemplo do oito, por exemplo. Oito é muito mal compreendido. Oito é chamado do grosso do Enéa Greville. É o estúpido. O estúpido, não sei o quê. Por quê? Porque, pô, o cara vem lá e fala que meu relatório está horroroso na frente de todo mundo. Aí eu pergunto para ele o que ele achou do meu cabelo e ele fala que o cabelo está ridículo. Que cara grosso. No fundo, não é. No fundo, um, ele tem o valor da verdade, do perdão, oito, ele tem o valor da verdade tão incrustado que para ele é inconcebível não falar a verdade. Para ele, não cabe na cabeça dele você perguntar uma coisa e ele não ser extremamente sincero com você porque é para o teu bem. Na hora que você começa a entender a motivação da outra pessoa através do Enneagrama, por que esse cara faz o que ele faz? Deixou de lado um pouco os relacionamentos e falou, cara, porque para ele a verdade é a meta, é difícil para ele sair disso. Ou por que o sete acaba sendo desfocado e tem dificuldade de parar num relacionamento ou num emprego? Porque, cara, para ele a vida precisa de mais prazer, a vida é fundamental. Então você começa a entender e desenvolve um nível de compaixão e de empatia muito maior. O Enneagrama para você estabelecer relacionamentos saudáveis é, na minha opinião, uma das ferramentas mais eficientes e esclarecedoras. É de autoconhecimento e também de conhecimento das pessoas com quem você se relaciona. E aí, nos meus workshops que eu dou, eu gosto muito dessa prática o painel. Um workshop que eu dou no momento que demora um fim de semana, um workshop de introdução. Então eu falo muito do... explico os tipos, mas eu também tenho uma hora que eu peço para as pessoas falarem o que é ser o seu tipo. E essa é a parte mais rica, disparada, porque é aí que... Se você é do mesmo tipo, você olha e fala meu Deus do céu, os caras são loucos que nem eu. E se você não é desse tipo, você fala ah, agora entendi por que fulano funciona assim ou por que a outra pessoa funciona dessa outra forma. Então, assim, a riqueza é muito grande para estabelecer relacionamentos muito mais saudáveis no trabalho, na família, com amigos, relacionamentos como um todo. Legal. Adri, me fala, eu não recordo, você chegou, você tem algum presente que o pessoal está assistindo? É uma aula, né? É uma aula, tá. Eu tenho, só que eu não coloquei ela. Você coloca um link depois? Sim, 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 só para que eles possam, já estão perguntando aqui, querem se aprofundar, já que me perguntou, não recordava também. Então, foi realmente, assim, um sucesso, o pessoal está bem, fazendo muitas perguntas, realmente não tem como a gente responder. Então, significa também que o pessoal ficou super empolgado. Então, vamos colocar o link com uma aula que fala um pouquinho mais sobre o Enneagrama. Isso. Exatamente, tem um link que é uma aula, é mais ou menos uma meia horinha, assim, que é um vídeo que eu faço um pouco, mas que eu vou mais a fundo que fala um pouco dos tipos também. É legal vocês reverem, porque é uma outra ótica. Quem quiser acessar meu site também, tem informação lá. Pode passar o site. É enneagrama9.com.br Já postou aqui também o seu site. Enneagrama9, então lá tem informação, o workshop tem mais informações, tem o vídeo explicando, tem o vídeo da Mithi Goswami falando um pouco do Enneagrama, as pessoas que participaram, o que transformou nelas, desse conhecimento, então acesse o site que tem bastante informação legal lá. Então já que você falou essa questão ali do que você me viu chateada, já que eu estou contando o segredo aqui de todo mundo, né? Eu lembro que eu fui te perguntar, né? Eu estava realmente bastante abalada, né? Com um hater que severamente me criticou, é um ateu, enfim, obviamente que não era com a Elayne, era com o conhecimento da Elayne. Então dentro desse intuito de estar já me reprogramando, estar buscando o meu equilíbrio, estar buscando como lidar com isso, eu pedi para o Adri como que o Amit lidava com isso. E o Adri simplesmente nem entendeu o que eu estava falando, ele simplesmente, tipo, ele não dá bola. E eu ali chorando, arrasada, descabelada, passei um dia em cima de uma cama chorando, e foram esses exemplos, foram tudo isso, assim, como que o Amit lida, como que você lida, como que eu fui realmente aprendendo a lidar com isso, porque como você mesmo disse, sim, me abala. Então foi muito bacana mesmo, assim, eu saí de lá até pensando o tempo todo, poxa, né? Como que, lembra que eu perguntei também para o Elio Pou, Elio, como é que você lida com isso? Estou numa outra dimensão, eu estou aqui, e as pessoas estão aqui, não acesse, por que que eu estou ali preocupada, né? chorando. Mas só cuidado, viu, Eliane, com isso, porque assim, claro que o Amit Goswami não é uma pessoa super desenvolvida, tá? Não estamos, e nesse caso, ele tem um nível de consciência que é onde nós todos queremos chegar, se chegar perto de lá, a gente está ótimo. Mas o Enneagrama mostra que não é necessariamente porque ele é mais desenvolvido que você, é porque para alguns tipos do Enneagrama, é mais desenvolvida, tá? Para alguns tipos de Enneagrama, isso não importa. É, não importa. Não importa. Não importa. Por ter o tipo, importa. Para você, é um vale. Para alguns tipos, ah, falou mal, mas deixa eu falar, mesmo que a pessoa não seja muito consciente, mas o próprio tipo do Enneagrama diz que imagem não é uma questão, outras questões são importantes. Os tipos mentais são o medo. Todos os tipos mentais têm medo de alguma coisa. Tipo, o 7 tem medo de sofrer, o tipo 6 tem medo da existência, o tipo 5 tem medo de sentir. Mas isso é mancha a imagem de um tipo 5, no tipo 8, não tá nem aí, não tá muito... Quer dizer, ninguém gosta, claro, ninguém gosta, mas não fica tão atingido como um tipo 3 fica, como um tipo 2. Então, também tem a ver muito com o que é importante para um e não é importante para o outro. É isso aí. Bem, querido, muita gratidão, gratidão mesmo, já que tá colocando os teus dados aqui para todo mundo, espero que todo mundo esteja aí fazendo seus treinamentos e te seguindo. muita gratidão por todo o teu carinho conosco, a Ju também, eu sinto vocês nossos amigos mesmo, né, isso é muito bacana, parabéns pelo teu trabalho, né, como empresário, como assessor do Amit, trazendo realmente esse conhecimento do Brasil, né, e graças a você, ou seja, se hoje temos o Amit aqui pertinho, o conhecimento dele, o carinho dele, o amor dele, que o transborda amor, é graças a você, então gratidão por tudo que vocês fazem, tá, manda um beijo para a Ju, muita gratidão para todos da editora, um beijo para todos aí, tá, te amo, um beijo grande. Um beijo. Um beijo.